Pensem na situação que tá na casa de vocês hoje. Quem tem um filho que não come? Quem tem um filho que briga toda vez que chega na mesa? Quem tem um filho que só come com a TV ligada? Que só come se tu distrair ele? Quem tá sofrendo esse estresse na hora da refeição sabe o quanto é pesado? Sabe o quanto é complicado? Sabe o quanto... Sabe a gente fica mal por isso como mãe? Aí tu te imagina passando por isso por mais 3, 4 anos? Pra esperar essa fase passar? Não adianta, a gente não tem estrutura emocional pra passar por isso, né? Então como é que a gente tem que encarar a seletividade? A gente tem que encarar a seletividade como uma fase sim, tá? Só que usar isso a teu favor. Bom, o meu filho está mais seletivo? Ok. Então eu vou usar ferramentas, eu vou ter estratégias pra atrair ele mais pros alimentos, pra deixar os momentos de refeição mais agradáveis, pra que ele tenha experiências positivas com esses alimentos. Pra que ele passe por essa fase de uma maneira leve, de uma maneira que eu não me estresse, né? Mas que ele também não passe por essa fase chegando ali com 4, 5 anos comendo arroz, batata, né? Nuggets. O que mais que eles comem? Banana, né? Macarrão, só se for sem molho. Feijão, alguns comem e olhe lá. Se vê uma cebolinha no prato já não quer comer mais nada. Se tu arrisca colocar ali um brócolis no prato já vira um escândalo. Eu não sei, eu não me vejo com estrutura física. Eu passei por isso, eu vou contar pra vocês, tá? Que eu passei por isso com o Pedro. Mas eu não tinha estrutura pra ficar 3, 4 anos passando por isso, né? E isso passou, hoje ele come bem, enfim. Eu vou contar essa história pra vocês ainda, tá? Mas é muito complicado pra quem tem uma criança que não come simplesmente fingir que não acontece. Então, porque a gente usa isso a nosso favor. Ok, eu sei como mãe que é uma fase. Então, eu sei que ele... Eu sei que eu vou ter o não. Quando tu já sabe que tu vai ter o não, quando tu já sabe que ele tem a tendência a recusar. Pra que que é importante a gente saber isso? Porque aí, tu não leva pro lado pessoal. Muitas mães fazem isso, né? A gente prepara a comida com todo amor e carinho. Pega receitas novas, tenta atrair ele, né? Com algum alimento especial e tal. E aí ele chega na mesa e recusa. Ou come 2, 3 colheradinhas, né? Ou ele não... Até ontem ele comia o tomate e daí de repente ele não quer mais comer o tomate. O que que acontece se a gente não sabe que isso é uma fase? A gente como mãe entende essa rejeição ao alimento como uma rejeição a gente mesma. A gente leva pro lado pessoal. A gente entende que o meu filho não está comendo, o meu filho não gostou da minha comida, então ele não gosta de mim. Pensem se não é assim. Pensem se não é assim que vocês se sentem, né? A gente acaba levando isso pro lado pessoal. Então é importante saber que ele está passando por uma fase diferente pra saber que, ó, a questão dele é com a comida, não é comigo. Ele continua te amando, ele continua... Tu continua sendo a pessoa mais importante do mundo pra ele, mesmo ele estando recusando a sua comida. E por que que é importante saber disso? Porque quando a gente leva pro lado pessoal, a gente fica abalado emocionalmente.